Ela é amante da matina E a noite é só o lance dela Se distanciou da rotina Pra viver a vida sem regras Ela é amante da matina E a noite é só o lance dela Se distanciou da rotina Pra viver a vida sem regras Passou aquele batom Que a noite impera Salto a quinze do chão Tá bom pra ela É agora que a dama da noite Vai entrar em cena E liga o carro, aumenta o som Deixa estrala Que a aventura começou E a madrugada Revela os segredos De uma bela dama Não é lábia de boy Gira de vida louca Que aguça sua vontade De borrar o batom da boca Tem que ser mais que boy Bem mais que um vida louca Pra ter uma chance com ela Imagine uma vida toda E ela só quer Ficar louca Esquecer o passado gozando do presente Pois ela sabe que o futuro só a Deus pertence Pra que pensar no amanhã Se tem um do bom pra hoje Essa sua pele de maçã Estiga qualquer coxa Cê tá no pique Eu tô com os kit e o bagulho tá doido Aviso os inquilinos Que ninguém dorme essa noite Ela é amante da matina E a noite é só o lance dela Se distanciou da rotina Pra viver a vida sem regras Ela é amante da matina E a noite é só o lance dela Se distanciou da rotina Pra viver a vida sem regras A noite foi embora E o dia amanheceu E ela virada muito louca do salto desceu Mas quem diz que ela perdeu a pose Mas quem diz que abalou seu jeito doce Borrou a maquiagem Mas não deixou de ser crouche Vai, exibe sua beleza Mostra porque Deus te trouxe Pra papas recalcada Que você é a melhor de hoje E são eternos seus valores 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 Ela é amante da matina E a noite é só o lance dela Se distanciou da rotina Pra viver a vida sem regras Ela é amante da matina E a noite é só o lance dela Se distanciou da rotina Pra viver a vida sem regras Passou aquele batom Que a noite impera Salto a quinze do chão Tá bom pra ela É agora que a dama da noite Vai entrar em cena Pra viver a vida sem regras 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 Obrigado.